Fala pessoal, aí ó, mais uma viatura, essa aí tá quase ficando pronta, essa é uma Freemont Precision 2012 Tá, pra quem acompanha meu canal aí sabe, é, o dono desse carro, quer dizer, sabe, sabe ponto e vírgula, né Mas, eu fiz um vídeo aí, apareceu uma Tiguan, aquela All Space, que nós tiramos zero pro cliente E ele deixou essa viatura aí pra vender Único dono, quatro pneus novos, o carro é bem novinho Ó Nós já fizemos o pulimento, só tô fazendo uma, uma parte de higienização, ó, os bancos com esse carro Tá cozerado esse carro Não, ele não tava feio, não tava, mas foi só um, sabe aquele, ó, lá tem 64 mil quilômetros Bem novinho Olha que legal que tem a Freemont, cara Isso aqui é carro de contrabandista, ó Tem, embaixo do banco Esse lateral de porta, pensadinho Sete lugares, né Aqui não vai dar prazer Mas na hora que você puxa essa alavanca aqui, já sobe este Tem cadeirinha pra criança, já embutido Embaixo de cada uma das, aqui ó, também tem um outro compartimento Ó O próprio banco já tem esse É, cadeirinha pra criança Como é que fecha isso aqui, gente Peraí, com uma mão só pra botar dentro Aí Então assim, o normal Aí se você quiser É, colocar uma criança, você puxa aqui Ele vira assim, ó Fica mais alto Legal, né Aqui tem um descansar braço A gente vai terminar esse carro ainda Eu vou fazer um vídeo mais Com ficha técnica, avaliação dele Bem legal Só pra quem tiver Final de ano, né Essas SUV São bem procuradas Então Tem alguns detalhezinhos Que eu mando tirar essas duas capas de para-choque Acho que é só Não sei se essa aqui Vale a pena tirar Coisa que tem Três arranhozinhos aqui Mas eu já tenho a autorização do proprietário Pra fazer, entendeu Então Vamos ver Aqui Aqui também tem Ela vai ficar zerada Pode fazer limpeza Lavagem de motor Bem legal Então Tá aí Aquilo que eu sempre falo Quem é inscrito no canal Às vezes Eu sempre faço um vídeo Tipo Mencionando o carro que chegou antes De fazer o vídeo de avaliação completa Então Se você tem interesse num carro desse Carro novo Lacrado Frente Traseira Aí Do jeito que chegou Só fez a parte de polimento Higienização O site da loja vai estar na descrição do vídeo aí É só dar um Ligar pra gente Falar Se eu quero dar uma olhada no carro Reserve esse carro pra mim Tá aí Vai ter um preço legal Ainda vou ver Formatar preço com o cliente Mas é um carrinho que vai ficar bem interessante Depois E pronto Motor lavado Os para-choque Ou pintado Eu vou ver Uma micropintura Enfim Eu tô definindo ainda Eu acho que vai ser um Um carrinho bem legal Também tô indo buscar amanhã Uma Lancer GT Com teto 40 mil quilômetros 2014 Carrinho também Bem Bem legal Essa semana aí Tem trampo Bele Então tá aí Pra quem tiver interesse Freemont Precision 2012 Tirado em novembro 2012 Quatro pneus zero Não tenho o que falar O carro Bele Forte abraço Valeu Sucesso Que é isso Que é isso Eu vou pôco